Que louco, que louco! Pra cá, Brunson! Rapaz, eu vou ficar fazendo a areia aqui, hein, Tiago? Vira pra cá, ó! Cadê a água? Dá a enxada pra ele, dá a enxada! Pode tirar, pode tirar o saco e joga nele! É água? Puxa o ar! Fala de coquinha! Vai pro lado de cá! Oi, oi! Vixe! Eu sei! E aí? Vô, voltou a caminho! Beleza, pode mandar! Nossa, valeu, meu vai, tchau! Faz parte do treino, Vandemar! Faz parte do treino, viu? Olha, isso aqui é o início do Hebrita! Que isso? Porque Hexa já era! Nós vamos agora ser Hebrita campeão! Sete vezes! Ó, dá a enxada pra ele ver! Dele quer plantar um também! As partes do treino! Musculatura, massa muscular! Pega a enxada! E aí, ó! Agora vamos plantar pra eles! Cadê a minha marca? Boa, meu Deus! Boa, meu Deus! E aí, parceiro! Fala aqui com a gente! Como é que consiste o seu projeto? O senhor Alves Rubro, fala aí! Dê sua palavrinha! Fala do seu projeto pro pessoal aqui! Ó, aqui tem dois projetos! O Parque dos Coqueiros, eu comecei em 1999, que é esse aqui, e nós plantamos 248 coqueiros! Agora, como presidente do laio cibernético, nós vamos plantar até junho mil coqueiros aqui na praia! E já plantamos quase 800! Isso aí é um projeto que tem o nome de Boa Viagem à Praia Mais Verde do Brasil! E pra quem não conhece o senhor na internet, qual o seu nome? Eu sou o Edson Campos! Edson Campos! Eu tenho um blog que é o camposesilva.blogspot.com, onde tem todo esse projeto! E com o Náutico apoiando essa ideia aí do senhor, o senhor crê que agora o projeto deslancha? Vão ser 5 mil, 6 mil coqueiros? Ó, agora nós vamos dar banho de água de coco nos outros times! Não vai ser só banho de água, vai ser banho de água de coco! E será que o senhor vai ser pé quente pro clássico? Eu sempre fui pé quente, então aqui já quebrei, ó, ó! Já quebrei até aqui a perna no parque dos coqueiros! Tá certo!